Fala galera, seguinte mano, vou apresentar pra vocês o mais novo e melhor regidite da história do Free Fire aí, beleza rapaziada? Então mano, primeiro de tudo, vamos abrir aqui a nossa pasta, clique com o botão direito aqui em cima de regidite Pai Belu, de propriedades, a gente vem na aba de compatibilidade, marca essa caixinha, executar esse programa como administrador, dá um aplicar e um ok, depois botão direito sobre ele e executar como administrador, certo? Assim que abrir ele aqui, rapaziada, aqui aí os clientes vão colocar os e-mails aí, certo? Esse é o meu, beleza? Minha senha, e tá, clicou em login? É só clicar aqui, aplicar otimização que automaticamente o regidite é injetado na máquina. Eu não vou aplicar porque como vocês podem ver, ainda tá no full, tá? Que é o nosso regidite full. No caso, esse, eu ainda vou colocar um nome pra ele, tudo certinho, esse que eu tô testando, que eu tô, que eu vou colocar os vídeos aí pra vocês, rapaziada. Mano, tá muito apelão esse regidite, cara, tá surreal. Tá surreal essa pega desse regidite, não dá, mano. Assiste o vídeo até o final, se você tiver interesse em entrar em contato com a gente aí, saber mais sobre os nossos trabalhos aí, sobre o nosso regidite novo, sobre o nosso regidite full, sobre os ajustes de sensibilidade, sobre as configurações do emulador. Eu vou tá deixando no primeiro comentário do vídeo, tá? O comentário fixado, os números de atendimento do nosso trabalho, ou você pode tá acessando também o nosso site que tá aparecendo agora no rodapé do seu vídeo, beleza? Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo, mano, porque esse regidite tá muito insano, meu parceiro. Bora lá, então. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal